Amigos, agora à noite chega o novo atacante do Grêmio contratado, o Borja, nesta terça-feira, no mesmo momento que a bola estiver rolando, começando a rolar para Grêmio e Vitória, é a previsão que o Borja esteja desembarcando no Aeroporto Internacional Salgado Filho. É uma contratação muito esperada, é uma contratação solicitada pelo técnico. O Grêmio precisa de um atacante. O Grêmio tem para a posição o Diego Souza, que é um goleador, mas não atravessa um bom momento. O Grêmio tem o Tchurin, que chegou com muita expectativa, com muitos depoimentos favoráveis, e acabou que, com muitas lesões, não se acertou e ainda está em processo de recuperação. O Ricardinho brotou das categorias de base, fazendo gols, e em seguida se diluiu no time do Grêmio como um atacante. Ele se perdeu completamente. Fez muitos gols, depois começou a perdê-los e está em descrédito. O torcedor não acredita nele, mas mais do que o torcedor, é o treinador. Então, meus amigos, chega um atacante que é da confiança do treinador, da experiência do treinador, que tem histórias no futebol, um jogador que atua em seleção do seu país, na seleção da Colômbia. Ele chega, é reserva, mas chega com esta condição. Já trabalhou no Palmeiras, não tem feito muitos gols ultimamente, mas de qualquer forma, é uma expectativa favorável à chegada do Borja. Queria pedir para você o seguinte, para que você se inscreva no canal, ative o sininho, traga a sua opinião, dê aquele joinha aí, venha para cá, participe do nosso canal. Então, o Borja chega com toda esta expectativa favorável. É preciso ter consciência, no entanto, que se o Grêmio não tiver um setor de meio produtivo, capaz de servir o principal atacante da equipe, se o Grêmio não tiver jogadas pelas beiradas, capaz de incentivar a atuação do centroavante, que chega para decidir, que chega com a esperança do dirigente e ele chega com a esperança do torcedor de resolver este problema. Porque o Grêmio, basicamente, o seu setor defensivo, ele já conseguiu dar uma ajeitada, o meio de campo, está a caminho de uma solução. Mas este setor ofensivo, ele depende do meio de campo, ele depende do apoio que receberam. Se também não receber este apoio, será um outro atleta que estará fadado a não resolver os problemas da equipe e a sucumbir. E aí o Grêmio estará outra vez pensando em como resolver o seu problema de atacante. E aí tudo volta para o mesmo lugar. Começa de novo no Diego Souza, vai no Churinho, vai no Ricardinho e volta no Borja. É isto. Esta é a sina do Grêmio no momento. No momento o Grêmio tem a esperança de que o Borja chegue e resolva o problema. 28 anos, um jogador que não tem muita técnica, não, ele não é. Mas é um jogador que tem força, tem velocidade, tem alguma experiência. É bem verdade que quando ele chega para disputar uma bola, o adversário olha duas vezes para ele, não se atira no primeiro momento, porque sabe que ali é um jogador assim, não é um cara exponencial. É pelo menos um atacante, como eu disse anteriormente, com alguma qualidade. É um atacante que tem muita experiência. É um atacante que conhece os atalhos da função que ele exerce. Chega Borja, com a esperança dos gremistas, de poder, a partir dele, com uma boa atuação, quem sabe, já na segunda-feira contra Chapecoense, marcar a arrancada do Grêmio para a recuperação, para se ver livre do rebaixamento para a temporada de 2021. É difícil, mas é uma esperança que o torcedor tem e nutre. Vamos aguardar para saber o que acontecerá com o Grêmio a partir da chegada do atacante Borja e como o Felipe vai definir, vai remontar, vai construir o restante da equipe gremista. Um abraço.